Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Nós sabemos que há uma militância enorme, querendo o sujeito tal, dito cujo, aborto legal, mas eles não falam dos males que o aborto traz, sendo ele naquela clínica de fundo de beco, ou até mesmo em um hospital do SUS, digamos assim, Pérola Baito, etc. Uma mãe de jovem, que morreu por aborto legal, diz que não é seguro e nem gratuito. Morreu por um aborto legal. Lídia Fiore, mãe de Maria Del Valle Gonçalves Lopes, que tinha 23 anos, quando morreu em abril por um aborto legal, disse que não é verdade que existe um aborto seguro, legal e gratuito. Por ocasião da caravana pela vida e pela justiça realizada em Mendonça, Argentina, 4 de dezembro. A mãe da jovem, Maria Del Valle, pediu que aqueles que defendem a vida na Argentina sejam escutados por nossos governantes, que suspendam a lei de um aborto seguro, legal e gratuito, porque isso não é verdade. Abre aspas. Eu perdi minha filha e meu neto para um aborto seguro, legal e gratuito. É isso que as feministas por aí pregam. Enfim. Porque minha filha acreditava na segurança, no legal, no gratuito. E não a segurança, não pode e não deve ser legal e não é grátis, porque se paga com a vida. Explicou a Lídia. Se paga com a vida e também com recursos públicos. Em seguida, dirigindo-se às meninas adolescentes presentes, a mãe de Maria Del Valle transmitiu-lhes a seguinte mensagem. Abre aspas. Que não haja mais uma menina que passe pela mesma coisa. Fecha aspas. Muito obrigado a todos, a família, aos meus filhos, aos meus netos que estão aqui. Muito obrigado a todos, porque Maria está no coração de cada um de nós. Muito obrigado por estar aqui. Concluiu. Após a intervenção de Lídia Fiore, os presentes acenderam velas em homenagem a Maria Del Valle, e ao seu bebê e às outras vítimas do aborto. Na caravana realizada sob o lema legal ou ilegal, o aborto mata igual. Os participantes compareceram com lenços azuis claros, balões e bandeiras argentinas. Eu acho essa coisa de lenço, ficar imitando as feministas, algo errado. Mas enfim. Os carros carregavam cartazes com eslogos como Salvemos as duas vidas e a melhor maneira de salvar vidas é acabar com o aborto. Tatiana, uma das participantes, disse que, abre aspas, Estamos aqui para tornar visível o que está acontecendo, pedindo justiça para que isso não aconteça novamente, porque hoje não se oferece nenhuma ajuda real à mulher. Estamos falando da dignidade humana de ambas pessoas, da mãe e do nascidor. Destacou ela. A unidade provida Mendonça também aderiu ao pedido de suspensão da lei do aborto aprovado pelo Congresso em dezembro de 2020 e criticou a desinformação sobre os procedimentos de aborto e as possíveis consequências. Ou seja, os abortistas escondem de você o que o aborto faz, as consequências dele. Já escutei até mesmo na boca de alguns sacerdotes que não são tão conservadores assim, que as consequências são graves, sejam físicas e até mesmo psicológicas. Para toda a vida, a mulher vai ficar se remoendo por ter tirado a vida do seu filho. Abre aspas. É muito importante que não nos calemos, que continuemos apoiando as marchas, disseram. O caso de Maria Del Valle, ela tinha 23 anos e estudava Serviço Social na Universidade Nacional de Cuyo e era presidente da Juventude Radical de De La Paz, na província de Medonça, na Argentina. Em 11 de abril, ela morreu após se submeter a um aborto legal, depois de tomar vários comprimidos de uma medicação que eu não quero falar o nome aqui, que é um medicamento abortivo. Foi a primeira morte registrada no país depois da aprovação da lei do aborto no país. Em nota publicada de 3 de dezembro em Fubai, observou que, oito meses após a tragédia, a família não encontrou justiça. As famílias são deixadas, largadas. Diante tamanha tragédia, duas vidas perdidas, algo que diziam ser legal e seguro. Isto apesar de que, no celular de Maria Del Valle, estão as mensagens que confirmaram que um médico havia orientado a distância para usar 12 comprimidos desse maldito remédio e depois não prestou atenção aos sintomas que a jovem nem comunicou várias vezes. Em alguns casos, o sangramento pode fazer com que a mãe entre em choque hipovolêmico e morra. Geralmente, a mulher que toma esse maldito remédio vai a um centro de saúde para fazer uma curetagem para remover qualquer resto do bebê no útero. Absurdo! Se essa curetagem ou raspagem for feita com material não esterilizado adequadamente, ou seja, contaminado, pode provocar uma infecção que poderia levar a septicemia ou infecção generalizada, o que pode causar a morte. Em Fubai, disse que 3 de dezembro, a família de Maria Del Valle acredita que estão tentando cumprir algo. O promotor não aceitou o celular de Maria como prova e a autópsia demorou meses. Um claro caso de encobrimento. Não aceitou o celular dela averiguar as conversas com esse médico. Tampouco deram, digamos que, uma prioridade no caso dela. A autópsia demorar meses? É um absurdo. Abre aspas. Somos pró-vida e minha irmã também era pró-vida até alguns anos atrás. Infelizmente, ela mudou na faculdade, disse o irmão de Maria Del Valle. Ou seja, a jovem infelizmente acabou caindo nesse conto da carroxinha, desses militantes de faculdade, etc. Qual será a próxima mulher argentina a cair nisso? Ou mesmo brasileira? Aqui que nos prometeram tanto, queriam acabar com o aborto, erradicar o aborto. Ainda existe o aborto. Ainda dizem que não se pode tirar ele porque está dentre as coisas da constituição. Para o inferno com a reconstituição. Para o inferno com a parte da constituição que apoia o aborto. Posso ser processado por isso? Não me interessa. Não me importa. Mas seja lá qual lei do homem que o homem faz, que vá contra a vida, é uma lei maldita. É uma lei injusta. É uma lei que não deve ser seguida. Que queime essa parte da constituição. Que queime essas partes, esses políticos. Que calam sobre isso ainda. Que não dedicam a sua vida e tampouco honram a sua palavra para proibir o aborto. Seja em qualquer caso. Afinal, aborto é matar uma vida. É ceifar a vida de uma criança. É como o Papa disse. É contratar um assassino de aluguel para querer resolver um problema. Qual seria esse problema para a sociedade de hoje? As crianças. A vida. Nunca que uma criança é um problema. Tantos e tantos casos que nós vemos, meio para a vida, de moças que até foram estupradas ou tiveram um filho de cem, digamos, planejar, digamos assim, que tiveram mesmo assim o seu filho. Seu filho é uma benção. Foi formado, educado e tudo mais. Com aquela toda ajuda da igreja também em volta. E estão aí dando orgulho aos seus pais. Nunca o aborto é uma solução. O aborto sempre é um assassinato covarde e mesmo se tiver respaldado pela Constituição, que a Constituição vá para o inferno junto. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E sempre se faz importante nós conversarmos sobre a vida com nossos filhos, nossos vizinhos, nossos amigos. Fazer eles entenderem que o aborto não é solução. O aborto é uma pena de morte. O aborto é uma pena de morte ao inocente. Maria sempre. Bom dia.